Olá pessoal, sou o Gamer de GTA e desta vez, pessoal, aqui no começo do vídeo eu queria vos dizer uma coisa Amanhã vai ser o último vídeo da nossa série de terror Daqueles vídeos de terror, assustadores E se vocês querem que eu faça uma série de corridas, de carros, ou de motos, não, de motos não dá De carros, deste jogo, deixem o like e vamos tentar chegar aos 10 likes Se nós chegarmos aos 10 likes, amanhã eu faço o vídeo da nossa série que nós estávamos a fazer E depois vai logo começar esta série Ok pessoal? E agora estamos aqui no WWE porque eu quero vos mostrar Porque lembram-se daquela vez que eu vos mostrei os homens que tinham? Prontos Eu depois criei mais Criei muitos mais Até raparigas eu criei Eu vou vos mostrar hoje Bora lá Tem o tourito É aquele É aquele Eu depois vocês pesquisam Eu vou deixar o nome Vou vos deixar pesquisar Depois vocês vêm Vou vos deixar algum tempo para vos pesquisarem Pesquisem Pronto Agora já que vos pesquisaram Bora para o vídeo Tourito Este foi eu que inventei Este Este Tem este Ah este 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 É o último que eu criei Este está muito assustador Este Este Foi este O Hulk Claro O Mateu O Mateu O Minighter Espera O Palhacinho O Lubisomem E há pessoal E ele entra com o Lubisomem E depois é que é um Um macaco O Rei Mistério Porque eu não tenho o Rei Mistério O Screech Foi eu que inventei Spliff Spliff G Prontos Eu hoje vou estar com O Mais forte O mais forte É este Onde é que ele está a pé É este Este é muito grande Pessoal Parece que não Mas é muito grande Eu vou vos mostrar Como é que ele é Agora eu vou lutar contra O Brock Lesnar O Brock Lesnar Born Da WWE Brock Lesnar Bora lá Quero que isto se desculpe Está aqui Da WWE Deixa eu pôr aqui mais baixo Da Champion The Rock The Rock Oh ele é muito grande Não 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 Por favor não Brock Lesnar Olha ele é grande Como tudo Estão a ver Olha Bem Eu vou lutar esta luta Não Voltar A lutar Para você A falar Para vocês Porque Eu tenho que me concentrar Na luta Pá Pronto E bora Pemba Ai meu Deus Olha a luta Oh mas Olha o truque Pá Pó 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 Pemba Signiter E agora Ele vai levar um truque E Eu vou lhe fazer One, two, three Ele agora Está todo morto Pessoal Para quem não sabe Aqui O Senkara Se eu lutar Este O Senkara O Senkara Se lhe fizer O Signiter E E pôr em cima Das cordas E fizer isto E fizer isto Pera Deixa eu estar em pé Ele tem que estar em pé E fizer isto Pera Pera Não, não, não Eu já vos digo Pessoal Roberto, Roberto Eu já vos digo Pera Deixa-me só levantar É o Signiter E pôr-me em cima E fazer isto E fazer One, two, three E eu ganho Sabe porquê Pessoal O Senkara Aqui é muito Fargo Pôr Ai The Rock Não é The Rock É Brock Lesnar Eu engano-me sempre Olha ali Aquilo está com Está com Eu vou lá Das Brock Manel Opa Ele está me a deixar cair Não, pera Eu vou lhe matar Deixa-me arrebentar Com este Que eu vou Pá Bimba Anda agora Tu cá para baixo Anda agora Pum Vem-me A grande soco Ai não Para Eu não vou perder Esta luta Ok Pum Eu me reverti E agora Eu só vou fazer Esta lutinha Vou ganhar Já tenho Signiter Vou-lhe fazer Um Signiter Vou-lhe dar Um pontapé Agora vou-lhe fazer Um Signiter Vou-lhe fazer Isto Ai não Eu acho que ele revertiu Pessoal Agora vou-lhe fazer Isto Eu quero te ver Eu quero te ver Estou quase Estou quase Ah, ele só diz duas Em vez de dizer três Para Para de dizer duas Diz logo Três Manela Tozé Ah, estava quase Era ali Não, não, não Porquê que o homem Não reverte Porquê, porquê Agora faz isso Mais uma vez Não, não, não Não, não Pessoal Eu estou aqui a perder Não, não Vou começar Não, não vou Não Não Põe-lhe as cordas Manela Eu desisto Desisto Pessoal Para quem não sabe Se o homem Fizer isto O gajo Desiste Sozinho Mas se vocês Quiserem a continuação Deixe o vosso like Ok? Ok? Eu digo Em os comentários Sim Eu vou acabar o vídeo Fui Fui Adeus